Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Com muita alegria, recebemos mais uma vez aqui para as nossas conversas. Para as nossas reflexões e que possamos aproveitar esses momentos com muita alegria em nossos corações. Com muita disposição em renovar nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, vamos ver a mensagem de hoje? O título hoje, no capítulo 101 da obra Vinha de Luz. A pergunta de Emmanuel. Ouviste-se? Ouviste-se? Tenho-vos dito estas coisas para que vós não escandalizei. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Antes de retornar às esferas resplandescentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo. Quando o Espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por ele trazido, não seriam observados com simpatia. Seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações dos que se encontram ainda incapacitados de maior entendimento. Suportariam remoques de familiares estranhos à iluminação interior. Sofreriam a expulsão dos tempos organizados pela pragmática das feitas literalistas. Escutariam libelos gratuitos das inteligências votadas aos carnos das verdades divinas. Viveriam ao modo de ovelhas pacíficas entre lobos famulentos. Sustentariam guerras incessantes contra o mal. Cairiam em ciladas torpes. Contemplariam o crescimento do joio ao lado do trigo. Identificariam o progresso efêmero dos ímpios. Carregariam consigo as marcas da cruz. Experimentariam a incompreensão de muitos. Sentiriam solidão nas horas graves. Veriam de perto a calúnia, a pedrada, a ingratidão. O mestre divino, pois, não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Olha só. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosas sem espinhos. Prometeus luta, edificante, trabalho educativo, situações retificadoras e ensejos de iluminação, pela grandeza do sacrifício que produz elevação e do espírito de serviço que estabelece luz e paz. É importante, desse modo, para quantos amadurecerem os raciocínios na luta terrestre, aviva a recordação das advertências do Cristo no setor da edificação evangélica, para que se não escandalizem nos testemunhos difíceis do plano individual. Olha só. Que mensagem bem forte, bem importante. E Emmanuel está aqui nos convidando a essa chamada, a essa reflexão sobre como. Como estamos lidando no nosso dia a dia com os ensinos morais do Cristo, trazido há mais de dois mil anos atrás. Será que nós ouvimos? Nós ouvimos atentamente, como diz, olhos de ver, ouvidos de ouvir? Irmãos, Jesus, quando veio e deixou a sua mensagem, e deixou o seu exemplo, a sua conduta, Ele veio já nos preparando para esse árduo caminho que nós, cada um de nós, deveríamos percorrer. Não só no aspecto coletivo, mas muito mais no âmbito individual. Porque a transformação, a renovação, a edificação, é de cada um de nós. E Jesus, em momento algum, disse que seria fácil, irmão. Momento algum disse. E por isso ele disse que enviaria o Consolador Prometido. Porque as dores, as lutas, as tribulações fariam parte dessa jornada. O que nós temos que nos preparar é não nos escandalizarmos diante daquilo que já foi nos avisado. Que teríamos. A própria obra Póstumas, codificada por Kardec, nos traz, lá no seu, na parte final da obra, nos diz que a grande marca da regeneração planetária seria o suicídio e a loucura. O suicídio e a loucura. E qual o nosso papel hoje, diante desse contexto? Dessa grande loucura que tomam conta. No contexto social. É não nos escandalizarmos com isto. E principalmente não sermos joguetes do mundo espiritual. Das trevas para aumentarmos ou nos deixarmos levar por esses momentos de dificuldade. Jesus nos enviou o Consolador Prometido justamente para nos orientar e nos colocar no eixo. Nos buscarmos dentro dessa fé solidificada. Pouco a pouco. Pouco a pouco. É verdade. Vamos solidificando essa fé. Pouco a pouco. Mas que ela seja consistente, trabalhada, desenvolvida. Porque nós receberemos sarcasmo. Receberemos todos os tipos de embate no nosso dia a dia. Mas o que estamos dispostos a fazer para construirmos o reino de Deus em nossos corações? O mundo de regeneração está nos chamando a isso. A sabermos como trabalhar com esse grande manancial que temos. Aos nossos pés, as nossas mãos. Não é fácil, irmãos. Não há dúvida que não é fácil. Mas temos uma grande oportunidade de darmos o nosso testemunho. De comprovarmos, de provarmos que entendemos, que ouvimos o que o Mestre nos disse há mais de dois mil anos atrás. Porque não tenham dúvidas. Nós estávamos lá, ouvindo as suas palavras. Aceitando-as ou não naquele momento. Mas estávamos ouvindo. E será que hoje conseguimos ainda compreender o que Ele estava querendo nos dizer? É isso. Vamos refletir sobre isso, irmãos. Vamos refletir sobre o nosso papel nessa atual conjuntura. E como podemos ser esta luz no caminho dos nossos irmãos. E não escândalo e não mais turbulências aos corações daqueles que nos cercam nesse contexto ao qual nos deparamos. E por isso, eu gostaria de finalizar com uma mensagem lindíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. que nos traz lá no capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos. O homem jamais deve esquecer que vive num mundo inferior, ao qual está preso por suas imperfeições. Mas, a cada contrariedade da vida, deve lembrar. Olha o chamado. Nós lembramos? Deve lembrar que se estivesse num mundo mais evoluído, isso não aconteceria. Só depende dele, de cada um de nós, trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento, visando almejar um mundo melhor para viver. Então, se queremos um mundo regenerado, um mundo melhor para viver, temos que construir o reino de Deus em nossos corações. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. 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 Participe acessando nosso site.